Bem pessoal, então, retomando Esse texto, Objetividade Histórica Do Trotsky Ah, legal Ah, tá legal Tá ok, legal, obrigado Então assim, pessoal, Objetividade Histórica Aqui o que é Objetividade Histórica É uma adaptação de tradução livre Esse texto foi publicado no The Meritant Em 1923, mês de junho E que tinha o objetivo de responder As críticas que o Trotsky estava recebendo Dos seus opositores Que ele vai chamar de Filisteus Essas pessoas estavam criticando um livro que ele publicou Nos inícios dos anos 30, que é a História da Revolução Russa Que vocês já devem ter ouvido falar E o Trotsky, ele vai fazer alguns apontamentos Em relação àquilo que os filisteus estavam cobrando dele Cobravam dele imparcialidade Cobravam dele objetividade E o Trotsky vai responder Que é engraçado Que nas cenas sociais O meio mundo se mete a falar de uma série de coisas E tenta se esconder através de uma ideia de imparcialidade Ele fala também Como a ideia de revolução amedronta os filisteus Porque é algo realmente Que propõe uma mudança estrutural da coisa E não apenas uma reforma E o que a Rússia viveu Dentro de um processo do século XIX Final do século XIX até 1917 É um processo de requisição de reformas Por exemplo Se a gente pensar o Domingo Sangrento Em São Lisboa, em 1905 As pessoas não estavam pedindo o fim do czarismo Quando foram até o Palácio do Imperador Do czar Estavam pedindo Eles acreditavam Os cartazes eram Eles tratavam o czar como um papaizinho Ou seja, papaizinho Vamos lá falar para o czar O papaizinho O que está acontecendo nas fábricas A exploração Que nós estamos sendo submetidos Que ele, como nosso grande protetor Nosso grande czar Ele vai tomar providências Realmente tomou providências Quando soube Que as massas marchavam Rumo ao Palácio do Inverno A ordem foi de fuzilamento Matem-os E o pessoal estava Ah, tá ok Tudo bom, querido Matem-os E o pessoal estava acreditando no governo Pedindo para que eles fizessem algumas reformas E etc e tal Isso faz parte do processo revolucionário As reformas fazem parte do processo revolucionário A questão que nós falamos ali fora É problemática A questão problemática É quando nós pensamos nas reformas Como o fim O fim A última instância Que nós temos conseguido São reformas Isso é reformismo E um processo revolucionário Como se muda Solicita Se exige Se luta Pela construção Uma mudança estrutural Ele supõe Perpassar sim as reformas A Rússia não foi diferente Até que se acumule Como o Tales falou hoje Em uma situação pré-revolucionária Experiências e vivências Para entrar em uma situação De fato revolucionária É o que nós vemos acontecer na Rússia No final do segundo deceno Do século XX E é claro que o Tales Então está escrevendo Algo no calor da coisa Em 1933 Mas em 1917 Foi logo ali atrás E os críticos também Estão a todo vapor Para poder desestruturar Qualquer possibilidade De construção De algo que seja revolucionário Por isso o medo Pavor A essa ideia de revolução Outro elemento Que eu coloquei aqui Essa objetividade Ele coloca assim A ciência A ciência Não a objetividade A ciência Mas não a objetividade Filisteia Dos salões Exige que o autor Assinale os fatores Sociais Que condicionam Os acontecimentos históricos Por mais que isso Altere os nervos Isso aqui é muito importante Citar a vontade É o seguinte A tradução não está muito boa É o seguinte Ele está dizendo o seguinte A perspectiva científica mesmo Ciências, histórias Ciências sociais Ela exige Que a pessoa Fale Escreva de coisas Mesmo que essas coisas E essas pessoas Sejam coisas que Atormentam Por exemplo Está claro que eu não gosto De Delphine Neto Está claro? Mas se eu tiver que escrever Sobre Delphine Neto Mesmo Não gostando No campo da moral Eu não gosto De Delphine Neto Eu tenho que reconhecer Que ele não é um intelectual É meia boca Muitas pessoas Seguem o Delphine Neto Muitas pessoas Acreditam no Delphine Neto O Delphine Neto Tem uma estrutura De pensamento Que conquista muitas pessoas Eu não posso ignorar isso Ah, mas eu não gosto Do Delphine Neto Eu vou taxar ele Eu vou simplesmente ignorar ele Não posso fazer isso Ah, mas o capitalismo É uma coisa Mudando agora de objeto Cai fora do Delphine Neto Ah, o modelo econômico capitalista É muito injusto E etc e tal Por isso eu vou fazer Vistas grossas Em relação a análise Uma possível análise Do capitalismo Não posso Ah, mas me dói o coração Dá um exemplo logo aí, Jean O que é que dói teu coração? Me dói o coração Mas o capitalismo É revolucionado No sentido do desenvolvimento Material das forças produtivas Nenhum outro modelo econômico Conseguiu desenvolver tecnologias Como esse aqui Que nós vivemos E só conseguiu Graças a exploração Da classe trabalhadora A extração Absurda de mais-valia É uma situação De contradição Entenderam o que eu falei ou não? É polemicíssimo O que eu falei aqui agora E é isso Perfeito Ou seja É um movimento dialético E a negação A contradição A negação A superação Do que é negado Está dentro de um processo De contradição Esse iPhone Que a Carmen está usando Aí agora No meio da explicação Isso é possível Graças ao capitalismo Está vendo? Mas olha a situação De contradição Com carinho, Carmen É que eu não resisti Uma hora dentro de bandeja Para mim Eu não resisti Ou seja Não foi feito a poder Para apalhar a aula Mas literalmente Está sendo usado Te adoro, Carmen Mas o fato é o seguinte Agora O iPhone Não sei Mas enfim A tecnologia é feita para isso? Não necessariamente Ele dá algo positivo O positivo tem também Seu negativo Não para sacar isso, pessoal O capitalismo tem avanços Assim, Carmen Te adoro, de novo Beleza? Sem trauma Então, visse O capitalismo traz Coisas maravilhosas Galera Olha Aqui não tem ar condicionado Caraca Olha o macachão Olha o ventilador Tem até Tecnologias melhores O ar condicionado Ou ainda O climatizador Que vai deixar a firmeza E que vai te dar Um monte de coisa Isso é tudo maravilhoso Na Idade Média Não tem possibilidade De fazer um troço desse Ou ainda no século XVII Ou no século XVIII Não tem possibilidade No século XVIII Até meados do século XVIII Não tinha nem luz elétrica Aquela incandescente Processo químico Então, se o capitalismo Uhul Agora Todo esse uhul É com a exploração Da classe trabalhadora Está vendo? O positivo também E o negativo Ao mesmo tempo E aí Ao analisar isso Eu não posso ser um filisteu Capitalismo Ah, só tem podreira Não, não sei Que tem podreira Não tem só podreira Não Tem coisa importantíssima A gente está vendo Um monte aqui A penicilina As cirurgias Os instrumentos cirúrgicos E aí vai Ou seja, o pesquisador Tem que ter essa necessidade intelectual Tem que ter essa necessidade intelectual E aí Quando ele fala O filisteu A ciência faz isso O filisteu não faz isso Ele diz lá A ciência Abre uma vírgula E aí mete a boca no filisteu E daí continua falando Que a ciência O olhar científico faz Ele faz análise do objeto Com necessidade intelectual Ok? O filisteu vai dizer Olha Eu vou criticar Mas não vou reconhecer Os aspectos positivos O filisteu Não tem essa preocupação De escrever sobre algo Mesmo que é algo Que ele não concorda Eu não concordo com o capitalismo Está claro isso Mas eu não posso ignorar Essas coisas que estão no capitalismo Dói no meu coração É o fato Eu tenho que falar O filisteu não tem essa preocupação Ele é contra o socialismo Tem coisas boas no socialismo? Claro que tem Mas o filisteu vai falar? Não Não vai falar Desculpe Foi sim Foi sim Eu só queria terminar de responder O que está ali Eu acho que o senhor ia comentar O que é isso? Tá ok Tchau Boas férias Tchau Eu acho que eu ia comentar O que é isso? Pode mostrar a ideia Porque assim Essas coisas existem E existem São pessoas que idealizaram essas coisas Que se propuseram a produzir essas coisas Sim Tirar o ideal Contratá-lo O ideal tem que colocar a ideia De fazer um ventilador Idealizar o ventilador Há um sujeito para produzir esse ventilador Esse sujeito para produzir esse ventilador Esse sujeito para pegar a matéria-crima Para que eu possa O humano para trás Produzir um ventilador Então Eu Fiquei com essa ideia Mas essa ideia Ela está voltada A do meu ventilador Que eu sei Que eu vou vender esse ventilador Para beneficer esse ventilador Logo Isso me movimenta Me inspira A beneficerar o ventilador E arreio com ele Agora Será que eu iria fazer isso? Sendo que Você ia saber Que eu não ia arreio com esse ventilador? Entendeu? Eu ia fazer isso Simplesmente Porque Ah, ventilador legal E outra coisa Você iria encontrar esse ventilador? Muitas pessoas Não foram ventiladoras melhores Do que isso? Então Eles dizem A peria é uma A peria é uma A peria é um ventilador? A peria é um espírito Uau De, sabe? Isso Não é? A peria é a peria Então eu penso assim Essa perspectiva de que a concorrência Motiva o desenvolvimento A perspectiva é bastante divulgada Em 1929 Pela Wall Street Justamente nos momentos de crise Para que a gente possa Aguçar cada vez mais a concorrência E entender que a concorrência É o elemento É o que dá força Que dá poder criativo Para as coisas Então eu penso que A concorrência Ela pode sim Na lógica do capitalismo Ela tem um elemento fundador De promover desenvolvimentos E etc e tal Seja A União Soviética Sei lá Desenvolvimento tecnológico Aeroespacial Uma concorrência Política e econômica Política e econômica Faz com que muitas coisas maravilhosas Desde o absorvente Que as mulheres usam A maçã E a fralda plástica O diabo a quatro Muitas coisas foram desenvolvidas Graças a essa concorrência Mas atenção Se a gente vincular A concorrência Como elemento central Da criação da atividade humana A gente já desconsiderou Milhares de anos De história humana Ou ainda Que as invenções E as suas coisas importantes Só passaram a ocorrer A partir de alguns milênios Para cá Com a economia de mercado Que não é capitalista Mas eu estou pensando Sei lá No mercado egípcio No mercado fenício No mercado grego No mercado romano E etc e tal E como eu explicaria Por exemplo Dentro dessa lógica E aí eu estou fazendo isso Para poder pensar E penso no Wall Street Nos analistas de Wall Street Se eles estão corretos Como é que eu explico Por exemplo O desenvolvimento tecnológico Em sociedades Que não eram sociedades De mercado Bom Já matei o povo inca Acabei de extinguir O povo inca na América Desenvolvimento tecnológico De física De engenharia Tal qual Não é só Roma Que desenvolve engenharia E aí como é que fica Essa ideia de concorrência Sim Mas se produz para o mercado No caso dos inca Não tem mercado Mas eu estou pegando A fonte dessa perspectiva Ou seja Vem de uma análise De economia De mercado Em um momento De crise econômica Para poder encorajar As pessoas A desenvolver a concorrência Porque isso dá liquidez Ao mercado Isso interessa ao capitalista Então Todo um universo ideológico Para poder aquecer A liquidez Para dar vazão A produção Através da circulação Então é muito complicado Agora é verdade É uma sociedade Que tem dominador Dominação Sapanica Não é simplesmente Uma entidade religiosa É um dominador também Subjuga os povos Não tem a dúvida Mas aí A questão da concorrência Em relação à criação Acho que foi um pouco desfocada Eu acho que A concorrência Ela provoca Competitividade Ela aguça a competitividade E no capitalismo Na sociedade de mercado Pensando dos gregos Até o capitalismo mesmo A competitividade Gera a criação Claro que gera a criação Porque a pessoa Por exemplo Como você falou Muito bem acertado Ela vai produzir Do ventilador Uma coisa mais potente Sei lá Hoje tem o ventilador Turbine Que é super religioso E tem ela Mas ela fez isso Por que? Nesse caso Na sociedade de mercado Eu faço isso Para poder atingir Meus interesses particulares Da minha associação De uma empresa de sócios Para atingir capital Então observa Mas espera aí É possível Seria Essa preocupação é muito importante Seria possível A produção dessas tecnologias Etc e tal Sem essa perspectiva de lucro Observa A gente tem dificuldade Para pensar Outras perspectivas Como é que seria? Essa pergunta é muito legítima Seria possível Essa concorrência? Ou seja Desculpe Uma sociedade em que Não existisse Essa competitividade Essa concorrência Será que teria motivo Uma pessoa Para construir um ventilador desse? Mesmo sabendo que Não vai ganhar Um centavo com isso aí A gente Possui uma educação Capitalista Tão forte Tão Enraizada Extremamente Distribuída Por nossas células Tão fortemente Não sei se me faço Entender com essa metáfora Que a gente Muitas vezes Fica impossibilitado De sequer Criar uma Hipótese Permitindo Pensar Como seria Não estou falando Que é outro caso É que a tua pergunta Fazer pensar Uma série de coisas E aí a gente Não se permite Criar sequer A hipótese Para pensarmos Como seria Isso possível Ou não A gente já pensa De uma forma naturalizada Na lógica capitalista E que os adventos E coisas boas Maravilhosas Como eu acabei de dizer Agora aqui também Só são possíveis Graças à concorrência À competitividade Isso é na lógica Do mundo de mercado E a gente está Tão educado Na lógica Do mundo de mercado Que a gente não consegue Nem pensar Em outras organizações Possíveis Fora da lógica Que nós somos Literalmente Educados No jardim da infância Não só na escola institucional Mas nas relações sociais Até os dias de hoje E aí Somos compelidos Muitas vezes A pensarmos Que outros povos Que não são Originariamente De uma economia Se estrutura Uma economia de mercado Embora haja relações de poder Não tenha dúvida São exteriores Por exemplo Sou condicionado a pensar Que povos Que não fazem parte De uma economia de mercado São inferiores Por exemplo Os povos indígenas Ou seja São inferiores Ou seja O que fazem Por exemplo Sei lá Os caiuá Em Nova Douradina Isso É isso mesmo E onde é que surge O pensamento positivista Se não Não sei Do que vai se chamar Sociologia Depois Para poder estudar A sociedade industrial Para sacar Análise sociológica Positivista Em sintonia total Com o mundo industrial Isso é muito complexo Complexo assim Muito delicado Tem suas fragilidades Por exemplo Eu chego a pensar Comer aquilo lá Só que daí Suponemos Nessa posição Por Pervita Raciocinando Quando eu estava morando lá No Xingu Não tinha perfuminho Mas tinha Subaqueira Catinho Aquele fedotinho Opa Não tinha Escola de dente Pasta Escola de dente Até ficou lá A gente ganhou os dois anos Mas a pasta Acabou logo No primeiro mês E não tinha pasta Onde eu estava Com facilidade Agora observe Observe É uma outra visão De mundo Ok Atenção Os Chukarraman Usam Seivas Não é qualquer seiva não Vai fazer o que eu estou falando Agora Então eu vou falar um negócio Aqui Deixa eu passar ali embaixo Vai pegar a seiva E tá Eu morri Intoxicado Existem seivas Que possuem Perfume De verdade Natural Na boa E são tão Atracíveis Quanto o homem Da Boticário Ou contra a Ferrari Eu não sei se o cara Que faz a Ferrari Perfume é o mesmo Que faz o carro Mas enfim O Ferrari Perfume Ferrari Que eu não imagino Que cheiro que tem Que usa essa porra É muito mais gostoso Do que o Avanz O Rexona E é natural E agora Atenção Isso é um conhecimento Historicamente acumulado Aí você vai Muito sem glória Pega um pedaço de seiva Lá e passa Não fica Atenção E aí Eu só estou falando isso Para tentar ver Se realmente nós temos Uma formação positivista Extremamente ligada A essa ideia De progresso A concorrência E lá no Chukarraman E lá no Chukarraman Eu estou falando De 99 a 2000 É o capitalismo Que impera no mundo Inclusive o Chukarraman Deu golo lá Com o capitalismo Mas eles tem Uma forma tradicional De elementos Que se mantém Muitos mudaram Ok A gente pensa Que o Chukarraman Estava vendo igual A 2000 anos atrás Não Não é verdade isso Muitos elementos Se mantiveram E outros Se transformaram As permanências E rupturas da história E aí o que acontece Dentro dessas permanências Alguns conhecimentos Muito importantes Ficaram E nem o Chukarraman Teve que sair Um soco com o outro Ou ainda do tipo A minha ceiba Melhor que a sua E elaboramos Uma ceiba Não teve isso Não teve isso Ah professor Mas o Chukarraman Não tem concorrência Entre eles Tem também Já falei Tem permanências E tem rupturas Do modo de pensar Dito tradicional O Chukarraman Outro elemento importante Falando da ceiba Que não tem que pagar nada Não tem que pagar nada É de boa E é cheiroso Olha Já ouviu falar Do bálsamo Já viram a ceiba Do bálsamo Não sabe Eu tenho certeza Que homens Homens e mulheres Jamais Trocariam Um pedacinho De ceiba Do bálsamo Por qualquer Tudo bem Se você está viciado No produto lá Você vai trocar Beleza Considere que é Essa possibilidade Mas há a possibilidade De vocês Jamais trocarem Um homem Por um pedacinho De ceiba De bálsamo Até o machado Chora Quando corta ele Para poder estudar Um pouco da literatura Ou seja É maravilhoso Agora Só para ficar Uma visão antropológica Etimológica Romântica Não, não Tem um monte de desgraça Estou falando De conhecimentos E coisas São adquiridos Isso é extremamente importante Mas isso aí É perfumaria É de verdade Perfumaria Dá outro exemplo Mais pegado Na economia Opa Eu dou O chucarramã Quando eu fui lá Antes do governo Lula Não tem bolsa de nada Ninguém tem salário Não tinha um chucarramã Desnutrido E eu não passei fome Nem um dia Depois que eu entrei Na aldeia De chucarramã E dois anos e quatro meses lá Eu queria comer paçoquinha Eu curto pra caramba Paçoquinha com Guaraná Não tem insular Não tem paçoquinha Do jeito que eu conheço aqui E muito menos tubaína Né Mas tem Tem suco de Centenas de sabores Tem doces Que não acaba mais E tudo Sabe o que? Eu sei que isso é recortado Tudo bem? Estou dando um exemplo De uma sociabilidade diferente Que não é a imperante É a marginal É a minoria Eles errou com a imperante Que é a capitalista Tudo bem? Para ninguém pensar É uma visão romântica Não tem a visão romântica Sem pagar nada Quando você pagou Marmitex Não tem marmitex Quando você pagou Para comer Não pagou nada Para comer Dois anos e quatro meses Tenta ficar dois dias Aqui em Marília Sem grana Não importa É Ou seja Agora A competitividade Ou seja Esse tipo de organização Mesmo sobre a égide Do capitalismo Está claro isso Está sobre a égide Do capitalismo Mantém Parte da tradição Mantém parte A permanência Da parte da história De chucarramã De criação Extremamente rica Em relação Como produzir Eles usam arma de fogo Se tiver dinheiro Eles vão usar muito bem Não são idiotas Eles sabem que estão No mundo capitalista Mas não tem Na quantidade De valor Necessária Para poder conquistar Coisas Que eles mantiveram Como por exemplo A caça São formas de economia De viver bem E aí o que acontece O choque foi muito grande Estou falando isso Estou desviando aqui Infelizmente agora Não teve jeito Quando eu chego lá Eu estou acostumado A trabalhar de manhã Da 7 a 5 Aquela coisa toda E aí o que eu faço Agora aqui Você vive Meu irmão Você vive Vai brincar com as crianças Vai ficar sozinho Se quiser Vai fazer sexo Beleza Vai nadar no rio Ou sei lá Vai fumar Vai comer amendoim Vai caçar Você vai fazer o que você quiser Oi? Você ajudava É Ajudava E muitas vezes Me sentia um parasita Porque eu não sabia Fazer as coisas que eles faziam E muitas vezes Me sentia mal Me sentia mal pra caramba Ou seja Você tem trabalho Você tem atividade Mas a tua vida Por mais que o capitalismo Interante Que está lá assim Está lá assim Nas redondezas Com os latifúndios E etc e tal Coloca o contrário Há uma luta Pra manter E não conseguem Certamente Não conseguem Plenamente Não conseguem mesmo Manter uma forma de vida Ancestral Que o capitalismo Não permite mais Que é o tempo Libre É o tempo de fato Libre Em que você faz as coisas Que você gosta Nem todo mundo Que está lá Gosta de plantar Verdade Mas a galera sabe Que tem que plantar Senão vai passar fome Então a galera Trampa Dá o trampo necessário É o trabalho necessário Como o Max fala Dá o trampo necessário E a maior parte do tempo Não é trabalhando E a diferença Você trabalha E aquilo que você produz É de vocês Por causa da comunidade Não é tipo assim Eu trabalhei com um salário E toda plantação de amendoim Vai pro dom da fazenda Sacaram? Isso tem muito a ver Com a ideia Do que o mundo europeu Chamou E nós chamamos até hoje De cooperativismo Atenção Uma ideia Beleza? Ninguém tem Sessão de cooperativismo Não Tem gente que gosta De trabalhar lá Tem? Opa Então o que a aldeia É lá E o aluno Cobrança Cobrança Por exemplo Aqui nós temos Tem aluno que não gosta de ver texto O que o professor faz? Ele cobra Lá também é diferente não Por exemplo O cara não quer trabalhar Vai ser cobrado E aí? Como é que vai fazer? E vai chegando Várias instâncias Às vezes é uma puxão de orelha Às vezes é uma reunião Uma assembleia Pra poder chamar o cara Na xincha na frente Todo mundo Lá só chega Todo mundo está trabalhando Ou você não está trabalhando Eu nunca precisei Em uma assembleia dessa Mas eu sei que tem Na pergunta que eu estava lá não Mas é extremamente esperado Que a pessoa pode ser expulsa Da comunidade Rola isso Rola isso sim É uma diferença lá Nesse aspecto Que é o problema não É coletivizado A produção Do sujeito individual A diferença Dessa pessoa Essa pessoa não tem a produzir Ela vive num ponteiro Aonde todos Ela tem a produzir Porque a outra coisa A produzir todos Mas agora assim Isso me impede do cara Falar assim Eu não quero trabalhar No hinduim Eu quero trabalhar Na minha roça de milho Você vai conseguir Ser autossuficiente Saudações amigo Vai lá Faz sua roça de milho Agora Parasitar Não é bem vindo E se você faz o negócio Tem que trabalhar Faz mal E não vai ter Não vai ter Nenhum gerente de produção Falando o seguinte Ó Suspensão Total do salário Agora atenção Vai ensinar o cara a fazer Agora atenção Não ficar aqui Numa visão romântica Essa é uma experiência Que eu tive Em uma comunidade De várias De treintenas de povos Que compõem A comunidade Grande Comunidade De um povo jinduano Beleza Se não a gente A partir dessa experiência Estava tirando lei geral Para todo mundo Não, não Os chavantes Por exemplo Que eu também já vivi Um tempo com eles Os chavantes Por exemplo Tem uma ambição gigantesca De produzir ovos de avestruz Eles querem ser empresários Os que eu conheci Na nova chavantina Lá na aldeia de São Marcos Por exemplo Em Nossa Senhora da Aparecida São indígenas Que querem ser empresários Só que estão vendo Muito romântico Eles tem um avestruz Um avestruz E tinha uma quantidade De ovos que eles ganharam Para chocar Quando eu fui lá Em 2004 Eu jamais percebo isso Certamente não viraram Produtores de avestruz Mas ao lado Da comunidade de São Marcos Da reserva São Marcos Tem uma das maiores Criações de avestruz Do Brasil Da América do Sul Lógico Eles estão inspirados Naquilo O cara só anda de cama Na tona Vida normal Não tem necessidade material Tem tudo do bom do melhor Não estão presos Há dois mil anos atrás Vivem na sociedade capitalista Com manutenções Da cultura tradicional Mas com rupturas Com ela também Que é o mundo capitalista Então só estou falando isso Para a gente pensar Que os ovos indígenas São todos bons Sem essa visão Não vamos onde Então é o seguinte Voltando ao texto Então observa O cientista social Ele fala só cientista A ciência Mas o cientista social Voltando ao Tales Ele tem essa preocupação De apontar Por exemplo Você é do PT Se você tiver uma necessidade Intelectual Você vai fazer a crítica Como eu sei que vocês fazem A corrente de vocês fazem Em relação ao PT Por exemplo Eu sou de uma organização Trotskista também E aí o que acontece Daí eu vou fazer uma análise Sobre o machismo Na minha organização Daí eu digo o seguinte Na nossa organização Nós somos perfeitos Nós nascemos Assexuados Nós não temos Nenhum problema Nenhum problema com machismo Mentira O cientista vai dizer Não Infelizmente Na organização que eu pertenço Existe sim o machismo Existe sim o machismo Nós combatemos o machismo Sem piedade Agora O filisteu Não vai ter essa preocupação Ele vai tentar o que? Amaciar a carne E quando o assunto Não agradar Isso que ele está falando Nesse parágrafo E quando o assunto Não agradar a ele Ele maquia Por exemplo A União Soviética E as contradições A União Soviética Historiadores Dê o pulo de vocês Dá um jeito De justificar A situação Inventam fontes Inventem as fontes Inventem fontes Para justificar O que está errado Isso é coisa Do filisteu Que ele provoca O cientista O honesto intelectualmente E etc e tal Ele vai Mesmo que doa E olha só O Trotsky Até no seu último dia de vida Defendeu a União Soviética É um Estado Socialista Sim degenerado Que não deve ser negado Deve ser melhorado Deve ser superado As eficiências Devem ser superadas Ele dizia Antes de um Estado Socialista Degenerado Do que qualquer país Capitalista liberal É um avanço ainda Então em Trotsky Em nenhum momento Ele abandona a União Soviética Porque significava Retrocesso ao capitalismo Se o socialismo Está degenerado Que ele seja Olha lá Um processo de desintoxicação Metáfora E não literalmente Seja abandonado Retrocesso ao capitalismo Tchau, tchau Querido Ele fala da narrativa E uma coisa importante No texto É justamente o seguinte É associar A criação artística Falando um pouquinho de arte Porque o Trotsky Estudou muito Escreveu muito sobre arte E ele fala Uma coisa É a produção científica Outra coisa É a produção artística Porém Entretanto Com efeito Se é por minha conta Há elementos Entre arte e ciência Que dialogam sim E ele vai dizer o seguinte Ele vai dizer isso Por conta disso aqui Os meus críticos Os filisteus Dizem que eu uso muito Da ironia Da ironia Para poder produzir Minhas narrativas históricas Isso é coisa mais da arte Da literatura Isso não é ciência E aí ele vai dizer O filisteu é tão insuficiente Que ele não consegue entender Elementos centrais na ciência Que dialogam É verdade É claro que ciência é uma coisa A arte é outra coisa Agora existem elementos Nesses dois setores aqui Da produção do conhecimento Da leitura de mundo Que dialogam E eles podem muito bem Conviverem juntos 1933 Essa ideia de arte e literatura Já tinha lá no Droiden Que eu falei para vocês No século XIX Mas só vai ganhar força Na década de 70 Com Hayden White Na Inglaterra Estou falando de um cara Que não é historiador Que não é literato Coisa alguma nesse sentido Acadêmico E está propondo Uma ligação Da construção Da narrativa Dialogando com a arte A ciência histórica Dialogando com a arte Isso aqui é uma proposta Estética de história Isso aqui não é pouca coisa Galera Não é pouca coisa Isso que ele está propondo Né Ou seja A forma Como é que isso se apresenta Né Eu vou ao texto Para poder ser fiel Ou seja A forma de escrever Você pode usar O estilo literário Ou seja Você pode sim usar A criatividade A ironia Você pode usar Metáforas inteligentes Não são metáforas Bobocas que eu faço Em sala de aula Né Eu não sou literato Mas quem é um artista Vai saber Metaporizar Na literatura De forma brilhante Né Ou seja O Machado de Assis Talvez eu for mais Com isso De forma mais brilhante Assim com as metáforas Né Por exemplo Dom Casmurro Né Capitura e Ventim Não são seres humanos Necessariamente É a própria história Da literatura Dom Casmurro é a história Da literatura É muito louco isso Pena que a Fulvestre A Fulvestre ainda pensa A Vunespra ainda pensa Que Dom Casmurro É a história De um rapaz De uma raparilha Que se apaixonaram E que deu pouco Que não sabe se traiu Ainda Uma Desculpa Eu não sou literato Então Mas vai lá Desculpa É que É muito popular Essa leitura De Dom Casmurro É a história De duas pessoas É a história De duas pessoas É a história Da literatura Aquela ali É a meta-literatura Capitura São os capítulos São os capítulos da literatura Ventim São os escritores Da literatura Ele faz uma crítica literária A Dom Casmurro Infelizmente O Vunespra ainda cobra A história De pessoas É tudo metáfora Dom Casmurro Ele não está se referindo Necessariamente A uma garota Ou um garoto Que vai estudar fora E depois volta A um terceiro garoto Toda essa trama Pessoal É a tese Antítese De síntese Da produção literária Dom Casmurro É uma obra Metafórica Que fala Em si Da literatura Da produção Da escrita literária E a maior parte As pessoas não ensinam isso Enfim Mas é bem típico Da cultura rasa Nesse momento histórico Que a gente vive As pessoas ainda ficam preocupadas No final das contas Capitura Eu não, Bentinho Eu quase vomito Eu quase infarto Quando eu escuto isso Sim, sim Por exemplo Quando o Machado de Assis Vamos lá, primeiro O Machado de Assis Ele vive Tem que contextualizar Vai gastar um tempinho aqui Vou ter que desviar Do texto um pouquinho Mas pensando nessa questão Da narrativa de ciência Agora atenção O Machado de Assis É arte O Machado de Assis Não está preocupado com ciência Ele não é cientista Tudo bem? O Trote está dizendo O cientista Ele pode dialogar sim Com as preocupações Do artista E trazer riquezas estéticas Para a apresentação Daquilo que você pensa Cientificamente Que é a narrativa Beleza? Só falando Isso aqui Para a gente não se perder Fazendo parênteses então Por exemplo O Machado de Assis A gente tem que pensar Que o Machado de Assis Ele está no contexto Sociedade escravocrata Ele é Um funcionário público Beleza? Ele é Do diário oficial Da Gazeta Oficial do Império Estou pegando um período de maturidade Com o Machado de Assis O Machado de Assis Está no contexto De movimento abolicionista O Machado de Assis Está no contexto Que ele pensa algo Sobre a sociedade que ele vive Enquanto o mulato que é Mas não pode expressar Colocar radicalmente O que pensa Eu falo isso porque Existem várias cartas Entre ele e Quintino Bocaiuva Que é um abolicionista De carteirinha E o Andy Allo Agustini Que é um imigrante italiano Que também na época Escrevia e ilustrava A revista chamada Revista Ilustrada Cartas pessoais Em que o Machado de Assis Coloca os seus posicionamentos políticos E que não colocava diretamente Nas suas obras literárias Não é à toa que vocês vão ver Que as obras do Machado de Assis Sempre tem o nome de ser humano É Isaú Jacó É Dom Carlos Muro Por quê? Porque o homem é um centro É uma literatura antropológica Antropocêntrica Quincas E aí vai As uvas E o que acontece Quando ele cria essas histórias É claro que na leitura comum Tudo bem São personagens Mas são metáforas Falando da literatura conservadora Que existia naquela época Sobretudo em relação É uma questão social Isso é muito importante Machado de Assis Além de ser um mestre literato Ele é um intelectual Que está em sintonia Com a questão social do seu tempo Está em sintonia com o abolicionismo Está em sintonia com a literatura conservadora Racista Da sua época Só que ele não vai poder escrever assim O racismo na literatura brasileira Ele vai escrever obras Abordando isso de forma metafórica E o Quincas Borbatoi Seja o maior exemplo E aí o que acontece Não sei se eu estou conseguindo exemplificar assim claramente Porque eu não sou um literato Eu sou honesto com vocês aqui Mas são preocupações que eu tenho Porque esse debate Sobre Esse teor Central Não é paralelo Um dos elementos do pensamento machadiano Não É central O pensamento machadiano Eu vejo poucos lugares Falando nesse debate Esse debate Que a gente está falando aqui agora Normalmente não existe Quando se fala de machadiano É simplesmente um autor Muitas vezes vamos chamar de racista Racista Machado de Assis é racista Mil Marx Não deu uma linha do machadiano Não entendeu nem as metáforas Não entendeu nem o fenômeno Metafórico do machadiano Ah o machadiano Ele tinha vergonha de ser negro Gente Até hoje Muitos companheiros Que são negros e negras Podem até se sentir pejorativados Diante da sociedade escravacrata Hoje Com preconceito racial Imagina então Naquela época Não estou querendo aliviar do machado aqui não Só estou querendo dizer o seguinte Aqui as obras do machado Falam de coisas que estão muito além Do que são apresentadas de forma metafórica Nas suas obras E infelizmente Não se ensina isso Nas escolas E muitas vezes Nos departamentos de pós-graduação em letras Também nem se debate Esse tipo de quesito Na letra de Assis Esse debate sim Porque eu aprendi isso é lá Também cheguei na universidade Não sabia porra nenhuma disso Para mim eu estava preocupado Para saber Se o Capitu pisou na bola Ou não com o Bentinho Se o Bentinho acordou ou não Mas aí Graças a Marx Graças a ciência Não sim É sim E tem o mais fenômeno De todos Agora Daí eu tive umas aulas De bicão Eu entrei de bicão Na aula da literatura E aí eu vi essa abordagem E falei Caramba Porque aí eu procurei saber mais Daí assim Desculpa Eu me senti um bosta Um bosta Eu falei Nossa Mas Tipo Estou saindo agora Da caverna Em relação a isso E eu acredito Que muita gente Me vive na caverna Depois eu coloco Alguma coisa No link No Facebook De vocês lá Sobre essa questão Porque é bastante Importante debater isso E é bastante assim Que lá na pós-graduação Da Unicamp Da Unesp E da USP Normal É só debate assim Mas a Unesp Para entrar nessa universidade E cobre essa historieta Eu tenho uma amiga Tem uma contribuição De crítica literária Social E etc E tal Eu não estou preocupado Eu quero saber Se eu passei No número de pós-graduação É uma prática 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 Sim, sim Agora Os especialistas Aí é bastante Porque a ideia A ideia do Machado É justamente Ele não tem aquela preocupação Por exemplo Aquela massa Que está lendo Que é a massa Minorita Vamos esquecer Outro detalhe importante Ele está no século XIX No Brasil Mais de 80 98% 98% Para ser modesto Ser modesto São analfabetos No século XIX No Brasil Estou sendo Extremamente generoso Dizendo que tem 2% de alfabetização No Brasil Desculpa Eu não vou ser mais Engenheiro Olha, não sabe É tenso É tenso Daí dá para Acho que isso ajuda Só esse elemento Da alfabetização Ajuda a entender Porque muitas pessoas Não conseguem escrever Até hoje Muito menos ler O que está escrito Em o processo De alguém que escreveu A gente tem uma estrutura De ensino péssimo História da educação Vocês não devem estudar Isso aqui No curso de ciências sociais Mas a história Da educação no Brasil É extremamente Péssimo Aí um grupo De seletos Professores Detentores do conhecimento Degrarão Professores Darão aula E não conseguirão Muitas vezes Formar professores Seletos Não estou falando De mim Evidentemente Claro que não Sou um dos retardatários Que foram Desbeneficiados Com essa educação Desqualificada Que nós recebemos Estruturalmente Então não dá para Coupar um professor Ou um governo É estrutural Horripilante Isso Reformas não resolvem isso A gente não lê Machado de Assis A gente não lê Júlia de Alencar A gente não lê Dostoietos A gente não lê Shakespeare A gente não lê Os reacionários A gente não lê Os clássicos Muito menos Os revolucionários A gente não lê Aliás A gente não lê Em linhas gerais Exceções existem Ainda bem Em linhas gerais Não somos públicos E leitores Fazemos graduação E não lemos Fazemos mestrado E não lemos Não lemos E hipocatamente Cobramos nossos alunos Ótimo Que eu leio É complicado E aí é lógico Buscada na divisão Internacional do trabalho Buscada a posição De neocolônia mesmo Sem dúvida Sem dúvida Pagar papo Para os franceses Para os alemães Para os ingleses Para os norte-americanos Que a nato-americanos Talvez E estamos aí Na luta Quem sabe Uma oportunidade De estudar nos Estados Unidos Super da hora Complicado Por exemplo Quantos historiadores brasileiros Nós estudamos aqui? Nenhum Nenhum É, nenhum A maioria foi Tem um monte Tem um monte Que é disciplina da corrida Então não vai dar Para trabalhar Estudar os brasileiros Aqui eu acho Infelizmente Voltando ao texto Para finalizar esse texto Historiadores brasileiros Oh gente Eu já citei um monte Aqui na sala de aula Vocês estão faltando Para caramba O senhor principalmente Antônio Novaes Mário Del Priore Tem um monte Lilian Schweitzer Tem um monte Agora muitas pessoas Não conhecem E aí eu vou fazer o que? Os franceses conhecem os caras Citam os caras E a gente não conhece os caras Pô gente Então olha lá Então essa ideia Da narrativa pessoal Porque em última instância Vale para os centros sociais Quando vocês fazem uma pesquisa Vocês vão apresentar Essa pesquisa como? Textualmente Não é? Pode ser verbal Mas sobretudo Textualmente E aí você vai construir Uma narrativa Explicando Fiz isso aqui Fiz isso aqui Cheguei a tais resultados Tais hipóteses Não foram confirmadas Outras foram confirmadas Isso tudo é na escrita do texto E você pode fazer um texto seco Desde que se comunique Não tem problema nenhum E você pode sim Se souber Utilizar de elementos Da estética literária Para apresentar Os seus elementos científicos Da pesquisa Que você desenvolveu Isso São poucos Que você consegue fazer E o troço Está sendo criticado Porque tendo a fazer isso Mas hoje de ironia Ironia É da tipo Isso é uma ironia banal Isso é ironia É a construção literária mesmo Você construiu uma ironia Não basta Vou fazer um texto irônico Vou fuder todo mundo Não basta Ter um testículo Um sarcasmo Mas então Para ser uma sátira Você tem que ter um instrumento Você tem que saber Escrever uma sátira Quando o pessoal fala Eu vou escrever um romance Pensando no campo da literatura mesmo Eu vou escrever um romance Tudo bem Eu quero Eu quero Eu sou escrever um romance Pera aí Você sabe Escrever um romance Ah não é só sentar E escrever uma história Não Não é Tem toda uma Não só Você vai criar uma estética nova Você pode reproduzir estéticas Que já existem Mas tem Tem que se apropriar Da capacidade De escrita De interpretação De criação Daí eu sou reprimido Não tenho letramento básico Não tenho facultação básica Bom, acabou Você nunca vai escrever um romance Acabou Ah tudo bem Eu sou proprietário Compor uma peça teatral Ou ensinar uma peça teatral E etc Então está cheio de limites Cheio de limites O que entorna impossível Só estou contando que existem Uma série de limites O Trotsky está tentando romper Esses limites Eu tenho uma história Para escrever da Rússia E vou dialogar com a literatura Sim Sem dúvida nenhuma E aí vai ser criticado por isso De certo e tal Enfim Essa questão da narrativa Que eu acho que é extremamente importante Do texto E a crítica que ele faz Aos stalinistas Que eu já contei De alguma certa forma Ou seja A burocracia Uma história Escrita pelos burocratas Ou seja Não Aí de novo lá Não como a ciência Mas como faz o filisteu O filisteu Ele não tem o compromisso De falar mesmo De coisas que não agrada Coisas que doem no seu coração O cientista tem que falar Mas o que? Agora o filisteu Ele evita Ele maquia Ele coloca Tem uma linguagem Que eu acho que é importante Mas vou perdê-la agora aqui Mas coloca Uma maquiagem Um adereço Cobre de uma plasticidade Essa expressão Mete uma plasticidade artificial Na história Para poder cobertar Maquiar portanto Aquilo que não lhe agrada Ou aquilo que lhe fere Ou do tipo Nós não estamos consultando Os trabalhadores Aqui na União Soviética Para tomar decisões Não, não, não Mas tem que dizer Que estamos Olha Os críticos da União Soviética Como por exemplo Trotsky Não vão ser perseguidos Porque são críticos É um exercício Da autonomia De leitura dele Que ele tem direito a fazer Esse é o discurso maquiado Na realidade Vamos perseguir Não, não pode fazer crítica Se fizer crítica A gente persegue E mata No caso do Trotsky Matou ele Os filhos Todo mundo A família inteira Foi assassinada E não foi só o Trotsky O autor aqui é o Trotsky Mas eu poderia citar outros nomes E as famílias todas Foram do Trotsky E ou seja E na história vai dizer Que sempre A União Soviética E o governo do Stalin Vai colocar sempre Como assim Ou aquele que atingiu O comunismo na União Soviética Isso anos depois Na década de 30 Nós atingimos o socialismo E aqui agora Todos somos socialistas Todos somos iguais Mentira Mentira Mas a história Os livros de história Estão escrevendo esse tipo de história O Trotsky vai dizer Vai dizer Isso não é ciência Isso aí é uma escrita sim Da história Filisteia Do filisteu Do burocrata Que está tendo que escrever De acordo com o que o Estado Está mandando Está analisando o Estado De acordo com o que o Estado Permite ele analisar E vai chegar a determinadas conclusões Que já são pré-estabelecidas pelo Estado Isso não é ciência Isso aí é parcialidade filisteia Acho que ajuda a entender um pouco Por que o Trotsky Vai ser perseguido pelo estalinismo Durante todo esse período A história oficial Da Rússia É a história verdadeira É a verdade histórica Qualquer tipo de história Sobre a história da Revolução Russa É falsa Não é objetiva É parcial A história objetiva Imparcial É a nossa Escrita em Moscou Daí o Trotsky se coloca Tá Se é assim Se esse meu livro A história da Revolução Russa Incomodou tanto os soviéticos E os capitalistas ao mesmo tempo Por que os soviéticos Até hoje não escreveram um livro Chamado assim A história da Revolução Russa Porque eles teriam que falar As mesmas coisas que eu falei E se as coisas que eu falei São mentiras Parcialidades Por que o Instituto de História De Moscou Não usa as mesmas fontes Que eu usei Que tá tudo lá em Moscou Pra poder refutar O meu livro inteiro Por que não surgiu Um livro Porque eles têm Todas as editoras Todas as gráficas À sua disposição Por que eles não fizeram um livro Refutando o meu livro Escreveram Por que eles escreveram assim A verdadeira história Da Revolução Russa E desmascaram o Trotsky O Trotsky vai dizer Porque as fontes Que eles teriam que trabalhar Se fossem honestos São as mesmas Que eu trabalhei E chegariam Provavelmente A conclusões próximas Da que eu cheguei E isso eles não podem chegar Ou seja Fazer a crítica Autocrítica do governo Eles não podem fazer isso Por isso Que até hoje Mesmo depois Em 1930 1933 Quando recebe Essas críticas No jornal O que se escreve São críticas Em jornais Procura lá um livro A verdadeira história Da Revolução Russa Claro que outras pessoas Publicaram com esse título Já faz tempo Mas agora A partir do Instituto de História De Moscou Não tem nenhuma Até hoje Nenhuma publicação Com esse título Do tipo A verdadeira história Da Revolução Russa Trotsky Não tem isso Porque se tivessem Poderiam fazer É que fizeram pior Mataram as pessoas Não ficaram preocupados Em escrever livre Para refutar Para refutar Se preocuparam em perseguir E matar Envenenado Ou com que caretado Ou com um tiro na cabeça Essas pessoas Então Observa o tamanho Da contradição Para um lugar Que se dizia Socialista Revolucionário Bolchevique É claro que Isso não tem nada De revolucionário Isso aí é extremamente conservador E tão violento Quanto os modelos capitalistas Nós sabemos isso E o Trotsky Finaliza Dizendo Sobre essa verdade histórica Ou seja O que eu coloco E ele é enfático As pessoas vão gostar disso Mas vamos tentar entender O que eu apresento No meu livro História da Revolução Russa É a mais absoluta Verdade histórica Eu apresento A verdade histórica Isso é contestável O Trotsky sabe Que ele está apresentando A verdade A partir da sua lente Ele é honesto Em falar isso Mas aí ele vai dizer o seguinte Ele está falando assim A verdade histórica Porque o Instituto de História Também de Moscou Se dizia escrever A verdade histórica A mais absoluta Verdade histórica Então o Trotsky vai confrontar Indiretamente Então tem duas verdades históricas Tem a de Moscou E tem a minha A história é uma sóbigo Pode até ter várias leituras Desse mesmo processo Da Revolução Russa Mas se você é historiador Mesmo que não fosse profissional O caso do Trotsky Está escrevendo A partir de uma influência Da historiografia profissional Trabalhando com fontes Depoimentos Documentos Escritos E você também tem As mesmas fontes que eu Ou você vai me desmascarar Radicalmente ao escrever O seu livro Ou eu continuo te desmascarando Radicalmente E aí vem uma disputa política Só que Moscou Não está preocupado Dessa disputa intelectual Moscou Vou de novo Reafirmar Não vai escrever livros Para poder reputar o Trotsky Moscou vai se organizar Para matar o Trotsky Simples assim Mas se baseando nos documentos Ele vai ser parcial Ele não chega a falar Que isso não Eu poderia até falar Para aliviar o lado do Trotsky Mas eu não vou falar isso não Porque ele não fala Que é parcial Ele fala que é a verdade Única Essa é a verdade Quando eu falo assim É uma leitura dele Eu acredito que ele está Consciente disso Mas eu não posso Ajeitar o lado do Trotsky não E aí estou tentando De novo dar um exemplo Do que ele está pedindo Cobrando aqui Eu poderia falar assim Não é Ele fala isso mesmo É isso que ele fala Não Ele não fala isso não Ele deixa assim É como se a verdade Fosse uma só Fosse a telha E a Deuma Soviética Se quisesse inventar Uma outra história Seria uma inverdade Então o Trotsky tem Essa ideia mesmo Essa ideia mais plural Do tipo Existe a minha verdade A sua verdade Eu tenho consciência A partir de outras leituras Do Trotsky Ele também tem essa leitura É a minha leitura Só que aqui nesse texto O que ele está propondo É o seguinte A verdade histórica Está aqui comigo O Trotsky está reivindicando isso Então você não é neto aqui Vou aliviar do Trotsky não Questionado E aí ele finaliza Dizendo o seguinte Em relação a esses filisteus Ele diz o seguinte Porém esse tipo de crítica Altera muito pouco A consciência científica Essa crítica Tristeia Essa crítica Que está preocupada Em atacar Mesmo que Se você seja Com a verdade histórica Na leitura do Trotsky Você tem que ser atacado Me vai Tem ditadura na União Soviética Não era para ter Não pode falar Não tem ditadura na União Soviética E vou atacar você E vou escrever contra Ou ainda Vou atacar você Fisicamente mesmo Politicamente Fisicamente De distância Porque ele está escrevendo Algo que destoa Isso aí Ele fala Esse tipo de crítica Ele não contribui em nada Para a evolução da ciência E para as ciências humanas No caso E ele fala Pouco altera Pouco colabora Para a consciência científica E ele diz Finalizando As lendas São esquecidas Os fatos Permanecem E ele finaliza O artigo do jornal Dessa forma É um texto rápido Na realidade A gente se inscreve A manhã inteira aqui Porque não é aula Mas é um texto Que você lê Talvez em 10, 15 minutos Até menos A ideia de verdade Do Trotsky É clara Então ele entende Que a verdade histórica Existe E ele está com ela Porque ele deposita Eu queria fazer uma crítica Ao Trotsky Ele deposita uma fé Vou usar essa expressão Fé Tremenda Nos documentos escritos Que nos mostra Uma certa influência No Trotsky Da história Do trabalho Do historiador tradicional Então o Trotsky Era conservador Atenção Quais eram os trabalhos De historiadores Na década de 30 Que eram divulgados Que se tinha referência Dos maiores historiadores É a história trussiana São os historiadores Tradicionais mesmo Ah, mas O Trotsky Não fazia Como os análises Os análises Acabaram de surgir Lembra? Então assim É esperado Que o Trotsky Tenha essa influência De uma certa Autoconfiança Uma confiança elevadíssima Nos documentos escritos Ok? Isso não dá desmérito nenhum Mas é importante Fazer esse apontamento crítico Lembrando que o Trotsky Ele também fala De fontes De depoimentos Ele não fala Fontes orais Beleza? Mas ele fala De depoimentos Para um conservador Se fosse uma história Tradicional Isso seria Assim Execrável O Trotsky Ele não excreta Isso não Ele entende Que os depoimentos Orais são importantes Como ponto histórico Ele não fala Ponto histórico Mas ele fala Os depoimentos São importantes E isso aqui Agora é verdade Ele dá um peso Maior em que? Nos documentos escritos Claro Confluência da história Tradicional Que é o que imperava Naquela época Então tem esses pontos De crítica aqui Que eu acho que São extremamente importantes Pô Sérgio Querido Parabéns de novo E essa crítica final As lendas São esquecidas Os Trots Permanecem Então olha só Olha só o depósito Que o Trotsky Estou acabando gente O depósito Que o Trotsky dá Nossa agora eu estou vendo Que passou do horário Que o Trotsky dá A verdade histórica E aos fatos históricos Quem existe aqui No Trotsky Segura na cadeira aí Fatos permanecem As lendas Mundo metafísico São esquecidos Mas os fatos Permanecem Eu diria Os fatos Nem sempre permanecem E as lendas Mundo metafísico Fica fresco Na cabeça Inclusive O Deus de Abraão É velho pra caramba E nem mundo aqui Já ouviu falar dele Agora Por exemplo A luta entre Ixos E dinastia Nomarca Nomarca De Nomos Nomarca no Egito E a relação disso Com os hebreus No século 3 No século 2 Antes de Cristo Alguém aqui conhece? Pode até conhecer É um fato histórico Os fatos nem sempre ficam Estou criticando de novo o Trotsky Nem sempre os fatos ficam E nem sempre as lendas São esquecidas Isso aqui Na década de 30 Está em sintonia Com o positivismo De Urkheimiano Os fatos Os fatos Então atenção Isso aqui não é pra desvalorizar o autor Mas é pra mostrar aqui Não é pra fazer média também não Que tem limites Todo mundo tem limites E nós temos influência de vários autores Por mais O Marx tem influência do Adam Smith O Marx tem influência do David Ricardo O Gramsci tem influência do Benedito Crot E ninguém vai morrer por causa disso E não quer dizer que eu sou relacionário Ou reformista Ou ainda Não quer dizer que Por exemplo O Delfino Neto tem influência do Marx É do Marx É um Marx meio torto Mas tem E não quer dizer que ele é um revolucionário marxista também Então a gente tem que parar com essas ideias puristas Não aderir Eu não proponho Para os meus alunos Jamais proporia Aderir ao pluralismo metodológico Uhul Tudo é confete Tudo é festa Dá pra colocar o Robsbaw Com o Ridicliff Brown No mesmo lado E os dois são felizes Não, não, não bate Não bate Tem antagonismos E a gente tem que conhecer todos esses autores Para entender Até onde há diálogo Onde não há diálogo algum As semelhanças As rupturas e as permanências É isso aí E o Trotsky não está fora disso Não é um santo E eu como reivindico o trotskismo Faço questão de apontar importantes temas Nesse texto aqui São os pontos de crítica Sobre tudo que eu faria ao Trotsky Ah, mas o Trotsky está falando que o Trotsky é um Dirkheimiano Não, não disse isso Eu disse que está em sintonia Essa ideia dos fatos permanecem Está em sintonia com a perspectiva sociológica central Do Dirkheim E isso eu acho que não é um absurdo É extremamente sustentável Ah, mas isso faz do Trotsky Um Dirkheimiano Não, absoluto não Eu acho que não Da mesma forma que o Dirkheim Tem muita coisa revolucionária no Dirkheim Que não faz nenhum revolucionário Tudo bem até aqui? E aí eu retomo lá Aquela parte que chamou a atenção Que é a penúltima página do artigo Lá em cima Na antepenúltima Boa Na segunda Na segunda página A ciência Não A ciência Não a objetividade filistéia dos salões A ciência, então Exige que o autor assinale Os fatores sociais Que condicionam Os acontecimentos históricos Por mais que isso Altere os seus nervos Por mais que isso vá no seu rio Por mais que isso faça você Vomitar o fígado inteiro O historiador O cientista O cientista social Ele tem que analisar O fato Da forma que ele aparece E não simplesmente Da forma que ele deseja Tudo bem? Tranquilos? Viva a parte internacional Acabou lá Pessoal Boas férias pra vocês Eu coloquei no Facebook lá Algumas informações A respeito do trabalho final Atenção A disciplina não acabou não Eu volto depois das férias Pra dar aula E provavelmente mais uns Três autores novos Que são as três semanas de aula Mas quem quiser Já adiantando o trabalho A partir dos historiadores Das bibliografias Já disponibilizadas Não é lembrado Mas lembrando Existirão outros autores Depois das férias De repente você se interessa Mais por aqueles autores Ah, mas eu comecei a fazer De um autor X agora E queria colocar esse cara Que eu gostei pra caramba Não tem problema Se você conseguir fazer o diálogo E é totalmente possível Beleza? Só atenção para o prazo Galera Dia 12 Eu sou professor contratado Depois do dia 12 Eu não recebo um centavo Pra vir pra Marília E é caro Eu vir pra cá toda semana Eu nem apareço aqui Eu fecho o semestre Dia 12 Eu recebo as notas Certamente eu vou reler Provavelmente eu peço pra reescrever Eu venho Vai ter aula normal Mas na hora que fechar o semestre Pessoal Da reescrita Por exemplo Dia 12 vocês vão entregar Eu vou ler Provavelmente vai passar uma semana Na segunda semana Faltando já duas semanas Pra acabar a disciplina Eu vou trazer de volta Precisa melhorar isso aqui Daí eu de novo Melhor isso aqui A nota tem 3 é 6 Melhor isso aí Melhorar a nota é 6 mesmo Porque o prazo final O que acontece? Eu caio fora Eu tô sendo bem assim Bem duro Porque é o seguinte Vocês não podem fazer E nem eu posso aceitar Trabalhar de graça No mundo capitalista Então terminou o prazo? Terminou o meu contrato da disciplina Não trabalho um centavo a menos Claro, se eu encontrar vocês na rua Pedir uma explicação Hoje você ficou na casa Levar o trabalho Lógico que eu leio Mas não vou jamais gastar O dinheiro da minha família Pra vir aqui trabalhar com capitalismo Então assim Segura a onda com o prazo mesmo É dia 12 Manda a primeira No dia 12 12 de fevereiro Era dia 6 Eu comecei falando Lembra como começou? Mas eu vi que dava pra estender Mais uma semana Mais tempo pra vocês Então manda por escrito Por favor E-mail não Porque é importante eu ter Espaço duplo Pra poder fazer anotações Porque vai reescrever Certamente A não ser Ficou perfeito Tiro a 10 Então devolvo lá Tiro a 10 Eu tirei dois E reescreve Isso aqui tá errado Isso aqui não sei o que tem Beleza? Tranquilos? Eu tenho umas fichinhas Pra entregar pra vocês Vocês tem aula amanhã? Temos Não Amanhã não Ai, amanhã não tem Não Da manhã não Mas a semana Da manhã tem algum de aula Beleza O pessoal da noite vai ter amanhã Pessoal da manhã vai ter O Thales Se eu deixar um pacote Lá na sala Do professor Lá na coordenação Com essas fichinhas Você não entrega o pessoal de manhã Ou você não vem mais? Vai ter algo Vai ter algo Amanhã a noite Só a Edna Lá na seminaria Só a Edna De manhã lá Eu deixo um relotinho lá Com as fichinhas lá Ah Porque da primeira noite Eu entrego hoje Ah Deixa do que? Deixa do que? Pra quem entregou Um fichamento que eu tinha pedido Ah 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 Beleza? Que tem lá Já fiz Já faz tempo Que tá lá Eu sempre esqueço de trazer E daí eu Deixo de vocês lá Com as bares Beleza? Então obrigado Celular atrapalhando Tecnologia atrapalhando A aula aí História Brincadeira hein galera Alô gente Boas férias Descansa Descunda Mas descanse também Isso aí também não atrapalha Não rapaz Não Agora você me fala O seu favorito Você não puxa o pé No Facebook No celular Eu não vivo Se eu vejo Uxi Trotsky Tá fazendo isso Não é condenado Já menos 3 pontos Na prova Já de cara Professor Quando o senhor fala Do Trotsky Eu não quis perguntar Antes para nós Tendrei mais aula Que eu ia me avazar Do Trotsky Se ele vê os documentos E tal Que ele deve Envercar Mas por exemplo Os documentos São documentos Traduzidos Nas Assembleias de Trabalhadores Sabe Então não é Não é o documento Dos de cima Sim Sim Tem essa nova Perfeito Entendeu Não é o documento É o documento Das Assembleias de Trabalhadores Dos conselhos Dos conselhos operários É o que a maioria Exitiu Agora Assim mesmo É a narração Dos fatos Que ele tem Da revolução Sim Sim Perfeito Concordo Agora Isso não impede Em absoluto Não impede mesmo Que as Assembleias Tivessem sido manipuladas Não vou falar um troço Do isso É a explicação contra a gente Também Mas agora Não pode deixar De selecionar As críticas Agora Essa atenção Que você chamou É muito importante Mesmo A constituição Dos documentos É uma constituição Diferente Daquelas dispositivistas Os crucianos Que vem de cima Da elite Não sei É importante Essa consideração Nem está Sobrando a minha cabeça Para falar isso Queria ter falado Muito importante A galera está louca Para sair Sim, mas eu acho Que é muito importante Porque são documentos Escritos Mas é uma particularidade É uma singularidade Extremamente forte Que é justamente Como esses documentos Escritos Fomos feitos Perfeito Ótima lembrança É, você vai pôr pra noite Isso aí É, não Certamente Eu vou trazer Você vai pôr pra noite Ótimo Tinha nem passado Aqui na cabeça Você veio nessa Cara, fui no movimento Eu não sei o salto Ah, então Você estava falando Ah, e aí Cara, eu vim Eu vim pra fazer Desapapar com ninguém Cara, que triste Tipo assim Começou na sexta Eu fui convidado Com direito a voz Mas eu não pergunto Mas eu não pergunto Você está aqui Eu tenho que estar Para o domingo Eu só vou começar Arrebentei Para o meu carro Para chegar lá Mas enfim 40km de estrada De um lugar que é Que foi isso? Sabe Se pega Agudos Atravessa Cidade de Agudos Interinha Você vai cair numa pista Sentido de Borebi Entra em Borebi Entra em Borebi Atravessa Borebi Interinha De novo Como se consiga A gente Atravessa Borebi Interinha De novo Você está passando Borebi Você vai cair Numa Acabar Borebi Será que ele não é estrada De terra Você anda uns 500km de terra O asfalto de novo Mais 500km de asfalto Você cai numa estrada de terra Não Você passou um teste Não sei se você conhece Para lá Não, não Não conheço nada E aí você anda 40km de terra Você caiu ruim Para cacete Porque a fazenda antiga Era lavagem de dinheiro E o cara guardava droga na fazenda Então tipo assim É um estado horrível Cheio de curva 40km de terra Pedra Buraco Tanto que eu arrebentei O kart do meu carro Nossa Ficou caro isso aí Arrebentei o kart do meu carro E furei o chassi dele E furei o chassi dele E furei o chassi dele